O que é bom, Nath? Tudo tranquilo por aí? Só na boa, irmão. Tamo aqui, trabalhando a mamada, ou não, mas tamo na boa, irmão. Nada reclamators. Cara, eu vou ficar só com uma mão de Adão, porque eu já tô equipando a arma, eu sei que é triste. Eu li tudo, desculpa mesmo, sou seguidor novo, e era sempre eu por aqui, você é top demais. Que é isso, Davidson, você vê que, tipo, não falo por mal, né, irmão? Só pedi ali por educação mesmo, mas fica tranquilo, meu lindo, não se sinta mal nem nada. Aqui a gente tá pra ficar na tranquilidade, meu gostoso, eu só peço pra pessoa ler por educação, meu. É nóis, viu, Davidson? E sempre será bem-vindo aí, meu lindo, qualquer dúvida, qualquer coisa, fica à vontade, tá? A gente jogou hoje mais cedo de Prist, mas volta e meia você vai me ver jogando de control Prist, porque eu tô tarado no deck usando a Sera, então. Colando aí você vai ver muita gameplay ainda, então é só relaxar. Eu tava na dúvida se eu queria fazer moeda é aqui, mas eu vou esperar. Pré-turno 3, se eu conseguisse acertar a Yogi, como eu já tinha isso daqui, seria bom pra mim pra atrapalhar alguma carta dele. Valeu toda a galera que tá mandando vários corações pra Cristal. Ah, imagina, vovó, tamo junto demais. De coração mesmo, Cristalzinha. Sempre será bem-vindo a seu público aí também, tá? Sinta-se à vontade e se um dia acontecer qualquer coisa, fica à vontade pra conversar comigo se você precisar de alguma ajuda, tá? Seja no que for, a gente tá aí como comunidade pra se apoiar e você tem muito carinho meu, de verdade mesmo. Quando a primeira stream lá, que a galera toda colou, já me apaixonei pela senhora. Não sei se você gosta de se chamar de senhora também, se for, pode me xingar e falar, não me chama de senhora. Tá, mas carinho de como se eu fosse um neto, de coração mesmo, meu todo respeito a você. Muita felicidade e saúde em meio a essa pandemia, tá? De coração, não só pra você, pra tua família. Tá, deixa-me ver o que vou fazer aqui, manitos. Deixa-me ver. Nós estamos com os secretitos. Eu quero comprar essa carta, só que o problema disso é que vai às 5, toma uma 10. Vamos tentar fazer um meio termo aqui. Vamos ver o que vem daqui. Deixar aqui quatrito? Não adiantava fazer aqui, né, gente? Por motivos outros. Vamos deixar 4, porque me maleia um pouco mais. Por que você não fala isso pra mim, senhor Knight? Você não me apresentou tua esposa? Sacanagem, brincadeira. Eu te desejo direto, mó coisa boa, seu tonto. Eu sempre tô te desejando coisa boa. Nossa, há quanto tempo eu não escutava essa música do Forfã, velho. Da sua boca. Jogada. Face, 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 face. Que isso? Não gosto que me chamem senhor de velho. Não, mas eu te chamo de velho, Botan. Porque você tem 1.200 anos, né? Ah, entendi. Entendi. Por que eu não te chamo de senhor? Ué, porque você já ultrapassou o tempo de vida de uma múmia? Ó, a Death vindo. Daí não dá pra chamar de senhor mais, né, meu amor? Meu amor. Parece o Soneca falando. É por isso, meu gatão. Cheez! Esse é tipo um Matusalém. Daí não tem a nomenclatura de senhor. Esse deck de Prist é tipo o counter pessoal meu. Não consigo ganhar dinheiro nenhum. Você pode dar uma dica, CMM? Estuda a matchup. Estuda o que é ruim contra. O que é bom. Formas de jogar. Formas de pressionar. Formas de ganhar jogo. Que já vai te ajudar nas matchups. Não quer dizer que vai garantir vitória. Mas vai te ajudar, com certeza. Nossa, que saudade de escutar esse esforfando iniciozão, velho. É. É. Tava comemorando todo feliz, pensando que ia bater. Vem a porra da Shimira. Desgraçada. O foda é que se deixar isso aqui na mesa, ele cura. Não cura, não. Meu Deus. A Valeria aqui tá nervosa. Cinco segredos. Eu vou fazer isso, mas é que esse deck me tilta. Formas de Sanyas faz. Então, mas dá uma respirada, viu? O que que tá acontecendo? O que que você tá sentindo aí no coraçãozinho? Sabia que ele ia curar, né? Tentei pensar em preservar um caminho. Paz. Ok. Mudar nada, né? Tiramos aqui, fazemos aqui. Jogamos ali, jogamos de lá. Ok. Poderia ter cabeceado o periquito? Poderia. Mas tô sendo ganancioso. Deixamos a arma setada pra volta. É um perião, perião. O cara já é uma da manhã. Que coisa, louco. Se o iniciante, vamos aprendendo junto. Ui, acabei de tomar um 10-10. Meu Deus. Meu Deus. Preciso de três caneteiros. Algo ficou para trás. Meu vício é querer te ganhar. Tu não se perdeu. Meu não. Meu não. Foi você que fez meu mundo desandar. Me perder ou te encontrar. Se conta as horas pra te convencer. Que é você. E não importa mais ninguém. Pra te ter por mais além. E a guisada pra tentar travar. Esse aí é o deck de sacerdote que você comentou. Ah. Quer dizer, não é exatamente essa lista, Davidson. Essa é uma alternativa do control que eu uso. Mas tem várias. Tem com catum, sem catum. Desse jeito mais focado. Espera. Vamos escudar. Que pra você... Eu não presto nenhum direito em paz. Tá, tem a Shirela. Tem só a Shirela. Shirela. E o... Ah, tinha esse bicho também. É ok. Não sei se é muito bom na realidade. Que ele reduz o custo das coisas. Tristeza só não tá com segredo. E não vou esperar pra fazer isso aqui, não. Vamos rechassar esses bichos. Será que é o poder do meu palco? O que é 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 o que é? Assim, tem quando ele virar. Prit culpa dos Ananã e dos Etanod. Prit não tem lógica. Claro que tem, velho. Até agora o Prit tá fazendo tudo. Meu Deus, acabei de arremessar a tampa no Playstation, cara. Caceta. Tem lógica. Ele sempre faz a mesma coisa. Cura pra caralho. Gera umas cartinhas agora, menos do que era no meta anterior. Mas realmente, esses dois players ajudam bastante na divulgação. Ai, mais cura. Eu tava torcendo pra ele não tá com as duas apoteoses, velho. Que já tomou uma com a Shirela. O problema é que agora ele deve tá com a Shirela na mão do que reviveu. Eu vou tomar a Shirela. Limpando full mesa, ele permanece com mesa e eu fico triste. Pode escrever, Jaclan. Vamos torcer pra eu ficar com alguma coisa na mesa, vai. Ah. Deixa eu pensar aqui só. Se eu não tenho letal, peraí. Psh. 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 Por a hero of the Horne. Eu não sou o modelinho que você sonhou, né? Se dirigir e nunca fui, doutor? Algum lugar com as listas novas pós-nerf, exclamação meta, Highlander. Que vitória satisfatória de assistir, hein? Furi, mas eu não tenho, mas eu não sou ninguém. Eu não tenho herança que te convém, mas eu sou quem te faz tão bem. Ah, Highlander, obrigado pelo follow. Sandro, gado, obrigado pelo follow. Você é gado, Sandro? Eu já fui muito gado na minha vida, hein? Nossa, pai do céu. Outra, a rana! A rana, ser doibido. Escondido é bem melhor, perigoso é divertido. Eu não vou desistir de ter você, eu não vou. Faço o que eu fizer, fazer. Se quer me perder, é só me achar. Tenho a proposta de relaxar, eu não vou. Desistir de ter você, eu não vou. Faço o que eu puder, fazer. Fazer-me se devorar, vou beber. Linha! Imagina o broken demais, imagina. Tudo tranquilo, o problema é o Prist. De não, de não, me procure mais. Eu não tenho classe, eu não sou ninguém. Esse, eu sou quente. Ser Azulcrina? Chato pra caralho. Eu tenho ele desde que ele lançou, mas eu acho um porre a voz dele, velho. Febre do primeiro dia, é esse? Na minha opinião, tá? Obviamente só a longo prazo a gente vai saber de fato, mas... Se a minha opinião faz o senhor acreditar, né? Já que você está me perguntando, eu acredito que logo mais Paladino se manter... Paladino está se mostrando muito forte. E o mago, eu acho que é só questão do tempo da galera ver que mesmo a carta custando 4, é um ótimo turno fazer ela na 4 ainda e o valor é forte. Então... Sim, estou fazendo ele tempo pelo corpo. Torcendo pra não tomar uma coisa muito chata aqui. Na volta vai ser casa com 100%. Tendência. Obrigado, então. O pneu de mestre é sempre bem-vindo. Pô, mestre nada, né? Só se for da mamada. Mamar eu sou mongrel. Dou um emo colorido. Sou rockstar agora. Se na TV vou estar, serei teu vício. Só canta ye ye. Ok, clã. Isso aqui mata os dois que estão na mesa? E boa. Sobremeta é verdade. Primeiro jogo que joguei agora, né? Peguei o Magma e amei. Então... Foi aquilo que eu comentei... Eu tava comentando ontem, Pedrão. Não sei se você tava na live e tal. O que que acontece? Dentro dessa estrutura de meta que a gente tem agora. 4 humanas ainda é aceitável. Porque a Lunacy, turno 1, 2 ou 3, ainda era viável. Tipo, turno 1, 2 ou 3, ela tinha... Claro que ia caindo. Num melhor... Né? Cês entenderam. Mas então o que que acontece nessa brincadeira, digamos assim? Só pra entendimento de conceito, né? Qual que é a pegada do role? O que a gente tem que pensar é o seguinte. Lunacy na 1 beirava 80% de winrate se você vizesse na moeda. Turno 2, 74, 76, dependia muito ali, mas podia cair mais, 72, dependendo quando começaram a counterar e focar mais. Mana 3, 68, 69, 67, por cento de winrate, qual é o negócio? Agora ela tá ainda beirando 62, 64, se mantiver na proporção de queda. Na pior das hipóteses, 60% de winrate usando a 4. É bastante coisa, cara. Isso eu tô imaginando um cenário meio flopado ainda. A internet você vai me amar Pra você lançar Serei teu vício Estou pensando Que a luta que confira mais Aqui não tem o que fazer, né? Eu tenho que fazer full trade sem cabecear, né? Na verdade eu poderia cabecear pra preservar esse bicho aqui, não é? Vamos lá, na volta eu tenho aqui Eu não me imagino ele me dando com 7 manas, 14 de dano e eu tendo uma Yogi de proteção Nossa, que counterada gostosa, velho. É, essa parte não foi muito legal, não. Não é muito legal pela furtividade do bicho, mas não que eu conseguiria trocar direto. Vai ser basicamente Healing Bate Face Seta pra isso aqui na volta curar mais Mas bem melhor ele pegar um 5-5 do que ele comprar carta aqui, velho. Mas você não acha que o problema é de gastar todas as manas no turno 4 pra não fazer nada na mesa? Então, CMM, você tá pensando muito no foco básico da parte Nossa, ele comprou 2 turnos seguidos, bagulho Você tá pensando muito no foco básico 4 manas sem fazer nada Você fez coisa no turno 1, no turno 2 e no turno 3 Pra poder fazer ou turno 3 na moeda ela ou turno 4 de fato Tá ligado? Então, tipo, não é fazer nada Você tá transformando o teu deck inteiro pro monte de carta que te dá match, velho. Entendeu? Entendeu, maninha? Então não é tão... Não é tão preto no branco assim de tipo, ah, não tá fazendo nada. Tá, tá ligado. Pena que o caneteiro não dá mais na cara, né, velho. Então, tipo, você tem que pensar assim Claro, 4 manas contra um agro que tá te socando, você já tá na bad match. Mas contra um deck de controle, o que o cara fez até o turno 4? 3 hero power e invocou um bicho com uma arma 3-2 Pegou e jogou um lacaiozinho ali pra tentar gerar um valor. Entendeu? É aquele negócio, vai ser ruim usar contra o agro. Mas aí já era bad match antes também. Não muda muita coisa. Dizem que o rato era forte porque era 6-6. Você acha que tinha que ser mandado a mecânica com a caneta ao invés do custo? Não, eu acho que do jeito que nerfou ele, tá bom, velho. Não poder ir na cara, bem ok. O dano extra aqui, ele dava, deixava o paladino fora da curva, velho. O segredo e o cavalo falaram que ia ser ruim, mas pelo visto erraram. Ah, então, Tico, o que eu citei até, Pitoreia, obrigado pelo follow. O que eu comentei até mais cedo, mais cedo, antes de lançarem as cartas. Quando eu vi esse segredo, eu falei, cara, rato jogou. Beleza, rato é duas manas 6-6. É muito forte. Mas esse é o mesmo princípio te dando um taunt 3-4. Vai forçar teu oponente, às vezes, a não jogar três cartas. Ter que testar o segredo. Por uma mana, às vezes, nem por uma mana porque vem na arma. Então, bom, tá ligado? Ah, entendi, Pedro. Você quis dizer da insânea. Cara, cartas estilo insâneas, na minha opinião, como jogador, eu não gosto, velho. Eu não consigo gostar de insâneas, velho. Sem meme, sem nada. Eu não consigo olhar pra insâneas e achar um bagulho da hora, tá ligado? Clã, eu vou moligar até o casacos e deixar só aqui, porque eu preciso de um early game. Não adianta eu querer o casaco, sendo que eu já estou alçando dar moeda e dar no devoto. Mas, assim, isso é uma opinião muito pessoal minha, porque eu não gosto do exagero da RNG. O que é um RNG saudável? Malabarista das facas. Ragnaros. Silvanas. Mind Control Tech, que se tinha quatro lacai na mesa, você roubava um. Isso é uma parada que você consegue olhar com tranquilidade e falar, Eu tomo esse RNG, mas eu não me estresso. É algo que você pode calcular. Beleza, tem sete lacaios a cara. Tô em um pra oito de opção da faca pegar lá. Tô Ragnaros, mesmo princípio. Então, são coisas jogáveis em volta. A insâneas, pode ser que venha a compra de carta, pode ser que venha a lacaio, pode ser... A única certeza que a gente tem é que pras custos sete vão virar ou na grande ou aqui bufa quatro quatro. É a maior certeza. A gente consegue até ter uma ideia das outras, mas não é aquela mega ideia. Traduzindo. Complicado, né? Então, tipo... Saca? Então... Eu, particularmente, não gosto de quando escaralha muito. Entendeu? Então assim... Mas isso é gosto pessoal. Pra Blizzard, parece que ela gosta desse RNG e dessa zona, velho. Gosto, né? Fora o deck é meio estranho, porque tem a questão de tu usar aquela carta que reduz em uns, que os feitiços deck não comam muito coisa estranha. É, então. É complicado, é complicado. No mínimo a gente pode dizer que é complicado, mas... Nossa parte a gente faz, né família? Ei, panela! Seu injustiça! Vamos lá. Atraso o meu... Garotão aqui. Pra tentar ganhar tempo, porque senão eu ia começar a snowball de bater. Vai mais que o Tretek pode morrer no fogo do inferno. E eu tomei aquilo roubando minha Adronox. É foda, velho. Mas deck meio que tá... Fadado ao fracasso, provavelmente. Quando eu lançar... Ah não, sim. Ele vai piorando se as cartas forem ruins, né? Porque imagina que de 10 manas vem alguma carta muito forte. Daí vem com não sei o que mais forte ainda. Então assim, situacional pode dizer o mínimo. Nossa, ficou triste aqui. Mas entendeu? Mas é assim, com certeza a ideia de... O teu pensamento não tá errado, com certeza. Tá, o meu 3-4 vai ter que acabar trocando ali. Mano, eu achei que Caneteiro ia morrer pra esse deck porque não ia na cara. Mas ele é bem melhor do que a vassoura que eu tava ponderando de usar, cara. É inacreditável como ele trabalha bem anti-agro. E até pra ajudar a achar um letal e dar coisa na mesa. Mais do que uma vassoura faria, velho. Que bagulho interessante. Sem meme mesmo. Cara, né? Mesmo assim, o bichão desgraçadinho, né, velho? Vou fazer as trocas aqui porque o meu bicho tá muito debilitado. Na volta. Complicado pra dizer a verdade, mas provavelmente eu vou de Devoto e Vingar. Ou se eu precisasse muito acertar Caneteiro. Apresentando-me para o serviço. Provavelmente é Vingar. Pela forma de jogar. Não. Ah, próximo turno a gente tem um caminho legal. Se ele matar o Caneteiro, eu tô cagando um pouco, velho. Eu tô usando o Morgonogar Caneteiro? Justo. Bom, eu tô gostando dos dois Caneteiros, pra ser sincero. Pandemônio. Aqui no gatão. Ele pode entrar com cura já. Nossa, ele tá usando consagração. Será que a lista dele é mais Pur? O que ele usou de diferente que a gente poderia considerar como tal? Hmm... Pegar os segredinhos lá é ser venenoso, hein? Quero muito entrar com isso daqui pela cura, pelos negócios. Mas cabecear esse bicho aqui. Invocar isso. Sem poder ativar o negócio aqui, me parece tão bom. Principalmente porque pode vir o Yogi, velho. Nice, nice. Só alegria. Isso aqui puxa a nossa queridona, mas eu não fiz o Zincunabula. Então, por enquanto, não tenho nada de muito valor pra Liadrin fazer, mas... No próximo eu consigo bater com a arma. Fazer uns trabalhinhos legais, né? Eu achei dois exageros, mas vamos ver, né? Cara, por enquanto eu não tenho do que reclamar, velho. Tô sendo sincero. Tá. Se a que acabou de bugar é a do Cavalinho, aquela dali a gente já testou que não é Vingar, correto? Então só tem uma opção pra ser aqui. Então já sabemos qual que é. Eu vou jogar no Liadrin. Apresentando-me para o serviço. Não tem nada duro que tem. Não tem nada. disso daqui indiscriminada. O loki que a gente pega daqui primeiro só por garantia, porque se forem com Nablus, show. Já sabemos qual que é a play, né? Esse na troca, esse puxando o segredo, esse na cura. Bate, bate, deixa isso daqui pra depois, porque ele vai ter outro ainda e boa. Boa noite, meu rei, boa noite pra todo o chat. Até a próxima, é nóis. Botão, até amanhã, meu gatão. Acho que o Ladino foi o que mais sofreu. Cara, eu ainda acho ele jogável, cara. Eu tomei um cara que tava jogando de weapon, o mesmo estilo de deck que a gente pegou lenda, só que substituindo o caneteiro pelos segredos e as menininhas que devolvem pra mão, sem ranar. Eu achei viável pra caralho por ter jogado já com o deck, mesmo sem eu estar jogando com ele. A forma que o cara jogou, a forma que o cara ditou o ritmo de jogo, tipo, me abriu a mente de, tipo, cara, boa substituição, velho. Tá, ele tem outra consagração? Nossa, sobrou dano aqui, hein, velho. Será se é mesmo? Bom, só o tempo vai dizer, na real, né? Or a hero of the horn. Salvidona chavrusca. Obrigado pelo follow. Mas só o tempo vai dizer realmente, velho. Mas de longe, o Ladino foi o que parece... O Ladino... O Paladino, pra mim, parece que nem sofreu nerf, velho. Tirando que eu não posso causar um certo dano na cara, mas... O deck se mostra muito consistente, pelo menos essa lista. Até a próxima.